E agora, a entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. Nós vamos falar agora sobre as pautas do Congresso e as propostas da oposição no atual cenário político. Eu converso com o Paulo Teixeira, que é deputado federal pelo PT de São Paulo. Deputado, boa noite. Boa noite, Denise. Boa noite, Laerte. Boa noite, Luciana. E boa noite a todos os telespectadores da TV Gazeta. Bom, o Congresso tem trabalhado muito em cima de pautas relacionadas à pandemia, as propostas apresentadas pelo governo, propostas do próprio Congresso. Agora, volta uma agenda reformista, reforma tributária, o governo finalmente apresentou alguma proposta dele. Como é que você avalia todo esse cenário político, o trabalho do Congresso até agora? Denise, o Congresso tem desempenhado um papel fundamental, porque as principais matérias têm nascido e crescido dentro do Congresso. Quais são as principais matérias? Primeiro, liberamos recursos para o enfrentamento ao coronavírus na área da saúde. Depois, liberamos recursos para o auxílio emergencial. O presidente queria R$ 200, nós falamos, não, vai ser R$ 1.200. Fechamos em R$ 600, mas tem famílias recebendo R$ 1.200. Em terceiro lugar, os recursos para estados e municípios enfrentarem o coronavírus. Depois, aprovamos também recursos para o Fundeb, o novo Fundeb, 23% da União para o novo Fundeb. Aprovamos aquela lei emergência cultural, a lei Aldir Blanc, a lei para a agricultura familiar. E o Congresso tem desempenhado um papel central nessa crise. E evitamos uma série de matérias que são estranhas ao coronavírus. Por exemplo, aquela ideia da carteira verde e amarela. Não era uma matéria para ser discutida nesse momento emergencial. Então, o Congresso tem desempenhado um papel muito importante. Você me pergunta sobre as reformas. O governo mandou muito tardiamente uma proposta de reforma tributária. Mas já tem uma proposta de reforma tributária que tramita no Congresso Nacional, que é a Emenda Constitucional 45. Mas também prevê a unificação de tributos. E o governo nessa parte é pis, cofins, juntos e um novo tributo. É isso. Eu creio que o que nós deveríamos fazer no Congresso Nacional é unificar os tributos, simplificando os tributos sobre o consumo, que é aquela proposta que foi elaborada pelo Bernardo Api e o Nelson Machado. Mas nós temos que discutir também, Denise, uma progressividade dos nossos impostos. Que é a proposta que a oposição fez. Isso é, nós temos que criar uma taxação sobre lucros e dividendos. O Brasil é um dos únicos países do mundo que não taxa no Imposto de Renda lucros e dividendos. Nós temos que promover uma correção na tabela do Imposto de Renda, desonerando os extratos mais pobres e onerando aquelas altas rendas. Nós também temos que repensar o tema de grandes heranças. Aquelas heranças que extrapolam 10 bilhões de reais. altos salários, aqueles salários de altas rendas, salários de 80 mil, 90 mil, 100 mil mensais. Isso representa um universo de 1% da população. Não sei, esse dado que foi difundido nesses dias, que 42 bilionários brasileiros receberam 34 bilhões de reais durante a pandemia. Nós somos um país muito desigual. E, na minha opinião, a reforma tributária deveria não só simplificar os impostos sobre o consumo, mas também estabelecer uma progressividade nos impostos para que haja mais justiça tributária e aqueles que são muito ricos contribuam mais para os serviços necessários aos mais pobres. Agora, deputado, o governo só apresentou a primeira ideia dele em relação à reforma. Ele deve apresentar alguma coisa em relação a dividendos, a desoneração da folha, a recriação de algo parecido com a CPMF, que não seria, seria para a economia digital, mas isso seria uma próxima etapa. Agora, eu queria saber, do ponto de vista político, como é que está hoje a base do governo e o jogo de forças no Congresso. O governo se aproximou do Centrão para conseguir uma base de apoio maior, depois de todo o racho até do PSL, de dificuldades que ele vinha tendo, e agora dois partidos se afastam do Centrão. Como é que fica o jogo de forças lá no Congresso, quando o governo tiver uma matéria que seja de interesse maior dele? O Congresso Nacional hoje, ele tem quatro partes, se a gente puder dizer assim. A primeira é a oposição. A oposição tem volta de 150 deputados. Depois da oposição, você tem o Centrão, o Centrão que deve ter ali seus 140, 150 deputados. Depois você tem uma direita liberal, que é liderada pelo Rodrigo Maia. E aí, a extrema direita, digamos, o PSL. O que eu vejo é que o governo tem perdido muitas matérias no Congresso Nacional. O Congresso Nacional fez um contraponto aos absurdos, aos horrores do Bolsonaro. Por exemplo, o Congresso Nacional aprovou o uso obrigatório de máscaras. E ele vetou o uso obrigatório de máscaras em igrejas, que é um dos lugares mais perigosos para se contrair o coronavírus. Então, nós conseguimos ter um protagonismo. Ele não tem maioria congressual. Mesmo com o Centrão, ele tem conseguido minimizar algumas matérias, mas ele não tem conseguido derrotar o Congresso Nacional. Por exemplo, no Fundeb, era 10% da União. Mas, no final, ele acabou apoiando. É, ele é o seguinte, ele quando leva um gol contra, ele sai e grita e sai comemorando. É muito interessante isso, né? Porque no final ele apoiou a votação. É, no auxílio emergencial. No auxílio emergencial, ele propôs 200. Acabou 600, ele comemorou. Depois, ele disse que não ia prorrogar. Teve que prorrogar, ele comemorou. Aí, ele disse que ia prorrogar com 500, 400 e 300. Ele teve que prorrogar com duas de 600. Então, ele é o cara que leva uma série de gol contra e comemora. No Fundeb, ele começou com 10. Nós falamos, será 20? Ele falou, então, tá bom. 20 mais 5 nós vamos colocar para esse programa de transferência de renda. Nós dissemos, não, não vai botar a mão no dinheiro da educação. Acabou em 23, tá certo? Foi uma derrota para eles. Mas o problema é que ele não tem base no Congresso mais. Ele não tem... O que é base congressual? Você conhece muito o telespectador que acompanha muito finamente o que acontece no Congresso. Base é desde quando nasce a matéria. O governo se posiciona ali e segura a onda. Eles não têm isso. Então, uma série de matérias no Congresso, nós temos ganho no seu conteúdo e só não ganhamos mais porque, de um momento para cá, o Centrão começou a segurar um pouco a onda do governo. Me parece que, agora, em função das eleições da Câmara, o Centrão desprega. A parte do Centrão, principalmente o MDB e o Democrata, eles saem dessa relação com o Centrão. Na minha opinião, vai dificultar muito a vida do governo. Porque o que vai definir a eleição presidencial na Câmara é quem é favorável contra o governo. E eu acho que o MDB e os democratas, e acho que o PSDB e o Cidadania também perceberam isso, que esse é o momento deles se despregarem do governo. É, o Rodrigo Maia falou que não tem relação com a eleição da futura presidência da Câmara, mas interfere, certamente. Só tem relação. Só tem relação porque a eleição da presidência da Câmara é em fevereiro. E eles, então, estão se despregando, dado o desgaste que o Bolsonaro tem dentro da Câmara e na sociedade. Agora, não podem estar pensando também nas eleições presidenciais de 2022? Eu acho cedo. Mas a discussão está colocada, né? Está colocada, mas eu acho que essa separação que está em curso no Congresso Nacional diz respeito à presidência da Câmara. E depois pode ter influência também? Depois vai ter uma influência. É claro que as forças agora vão se separando, pensando primeiro na presidência da Câmara, mas depois nas eleições de 2022. Agora, deputado, vamos falar então do PT, porque como oposição. A gente vê uma dificuldade enorme ainda do PT de tentar uma aliança mais séria, mais profunda com a oposição como um todo. Principalmente quando se trata de eleições, eleições municipais. A gente vê que essa divisão continua e o presidente Lula fala em reafirmar o PT para a próxima eleição presidencial. E nós sabemos que isso vai acirrar uma polarização, como já ocorreu na última eleição. O senhor, como integrante do PT, como é que vê essa posição? Olha, Denise, nós estamos no esforço de unidade da oposição. No Congresso Nacional, são seis partidos. Mas em votações, não como uma força nas eleições. Agora, como força eleitoral, nós também temos feito esse esforço onde nós conseguimos. Por exemplo, Porto Alegre. Nós estamos saindo ali em Porto Alegre apoiando a Manuela Dávila. Em Florianópolis, nós dissemos ao PSOL, que se nós tivermos a vice, nós apoiaremos o candidato PSOL. E em algumas outras capitais, nós também estamos, por exemplo, em São Luís do Maranhão, nós estamos em entendimento, possivelmente, podemos apoiar o candidato do PC do B. E nós vamos tentar fazer isso já no primeiro turno. E aonde não for possível fazer, nós vamos fazer no segundo turno. Aonde qualquer partido de oposição ganhar no segundo turno, e nós não formos para o segundo turno, nós vamos apoiá-los. E, ao mesmo tempo, nós esperamos o apoio deles no segundo turno, onde nós formos e eles não forem. Eu acho que o resultado eleitoral ideal nessas eleições de outubro nos municípios é saber o seguinte, aonde ganhou a oposição e aonde ganhou o Bolsonaro. Eu tenho comigo, Denise, que as eleições de outubro, de novembro agora, serão uma espécie de uma votação que você vai colocar em questão o governo Bolsonaro. Mas ele não tem uma participação direta, né? Ele não tem... Ele tentou formar um partido, não deu certo, PSL está rachado, então não se sabe exatamente quem ele vai estar apoiando. Mas eu acho que nas eleições, quem estiver na urna com qualquer identidade com o Bolsonaro vai ser reprovado. Vai ser uma eleição anti-Bolsonaro, como 74 foi, como 88... Já seria assim, porque ele teve uma popularidade grande nas pesquisas ali, né? Então, ele perdeu muito, né? Ele perdeu muito da sua base. Está bem recuperando. O que é, ele teve uma pequena recuperação por uma medida que não é dele, que é nossa, da oposição, que é o auxílio emergencial, né? Mas esse resultado, na minha opinião, não vai acontecer nos grandes centros urbanos. Então, não teria aquele embalo de votação contando com o apoio do presidente Bolsonaro ou falando em nome dele, que isso elegeu governador, elegeu deputados... Agora será uma má companhia, Denise. Quem tirar uma foto ou tiver um pronunciamento do Bolsonaro vai perder voto. Essa eleição... E eu tenho estudado pesquisas, e pesquisas qualitativas e quantitativas. E nessas pesquisas, o Bolsonaro vai pesar contra o candidato. Mas nós fizemos uma pesquisa nesta semana que apontava que ele ganharia de qualquer um dos possíveis candidatos, inclusive do Lula. Não, isso aqui diz respeito a 2022. Até lá tem um tempo imenso para o Brasil correr. Eu vejo, Denise, assim, infelizmente, é um quadro, para mim, muito difícil, o quadro pós-eleitoral, agora, das eleições municipais. Porque o que nós estamos vendo? Um desemprego enorme, um milhão e meio de desempregados na pandemia. Quase um milhão de empresas que estão fechando suas portas na pandemia. Muita gente que está sem perspectiva. Mas um governo sem ação. Um governo que deveria ter colocado muito dinheiro para proteger o emprego, a renda, proteger... No emprego, ele conseguiu algum resultado. Mas ele, muito pouco, o número de impostos e trabalhos foram eliminados, é muito alto. E o que aconteceu, Denise? Pela maneira com que ele conduziu a crise, a pandemia vai durar mais tempo no Brasil do que durou no mundo. E isso vai ter efeitos na vida e na economia. Muito trágicos. Eu vejo, conversei aqui com o Paulo Teixeira, que é deputado federal pelo PT de São Paulo. Deputado, muito obrigada. Denise, obrigado e eu aproveito para prestar a minha solidariedade a todas as brasileiras e brasileiros, aos seus familiares, ou que perderam algum dos seus familiares, ou que estão sofrendo com a pandemia. Com vocês.